Vamos tentar levantar o chão liso, esse chão liso é muito difícil da gente ajudar, né, do animalzinho levantar com facilidade, por quê? Porque o chão liso ele escorrega, o chão ideal é um solo emborrachado, né, ou grama, enfim, isso a gente pode colocar uma toalha aqui onde o tio, viu, no meu tapete ela conseguiu levantar melhor, colocar uma toalha aqui embaixo onde o tio ajudou ela a levantar, justamente pra quê? Pra que ela mesmo pouquinho faça sozinha uma caminhada pela casa, pela grama, umas 3, 4 vezes ao dia, mesmo que seja pouquinho, essa é a orientação, Por quê? Quanto mais o bichinho ficar paradinho, deitadinho, mais há perda de massa muscular, a sarcopenia, isso, mas tá andando, tá? É a questão da sarcopenia mesmo pela idade, porque vai perdendo até as pessoas massa muscular, esse chão aqui escorrega também, mas ainda é melhor do que o de dentro de casa E esse colchão aqui é ótimo, e a grama lá da frente também, pra quê? Pra ajudar ela a aderir os pezinhos no chão e levantar com mais facilidade Nesse momento, que né, pela idade, pela artrose, artrite, sarcopenia, enfim, ela já tá mais acometida, então é sempre bom ter uma aderência Pro pezinho, pro bichinho andar, é conseguir levantar um pouco melhor E é bom sempre a pessoa que tá em casa acompanhando o bichinho, estimular que ela levante e ande pelo menos umas 4 vezes ao dia Porque é uma máquina parada e enferruja mais rápido, não é verdade? É a mesma coisa com o corpo humano, com o corpo dos animaizinhos Normalmente o animalzinho idoso tende a ficar o quê? Mais cansadinho, né? Mais querendo dormir, mais sonolento Então é bom a gente estimular com que ela levante algumas vezes ao dia Pra quê? Pra lembrá-la de que é importante dar uma volta, tá? E é claro, lembrando, lá dentro no chão riso vai ser bem difícil ela levantar Isso é pra todos os animais, ainda mais que já tem problema na articulação e são idosos Aqui fora, na grama ou no colchãozinho dela é bem mais fácil, tá? E pode ajudar com uma toalha aqui embaixo Muito bem, Juju, fala oi pra mamãe Tchau, tchau